E Lula ordenou que as relações entre Brasil e a Venezuela de Nicolás Maduro sejam retomadas já no dia 1º de janeiro, disse o embaixador Mauro Vieira escolhido chanceler pelo petista. Em entrevista nesta quarta-feira, o diplomata apresentou o que deve ser o plano de ação do Itamaraty para essa missão, dizendo que um enviado será mandado para negociar com a ditadura. Apesar dos pedidos do petista, não se sabe ainda se Maduro entrará no Brasil no início do ano. Isso porque o ditador e altos funcionários da Venezuela estão proibidos por decreto de entrar aqui no país. Paulo Figueiredo, o que acha dessa possibilidade? Paulo, no momento em que o continente atravessa uma crise migratória, o Brasil tem recebido muitos refugiados venezuelanos por meio da operação acolhida. Será que essa retomada dos laços diplomáticos pode representar uma escalada dessa crise? Paulo, temos três minutos. Eu me pergunto por que que alguém iria querer o Maduro dentro da sua posse? Um homem que é um ditador, que arruinou a economia do país, reduziu o PIB do país a 25% do que era. É o que tomou todas as liberdades dos seus cidadãos. Um país com censura, com processos que o Fernão já citou bem aqui, que ninguém sabe, as pessoas são presas sem saber porquê e tudo mais. Mas repara que há uma semelhança grande com o curso que está acontecendo no Brasil. Mas eu não entendo por que gostaria de ter o Maduro por perto, né? Mas vai saber por que gostaria de retomar a relação com a Venezuela, um país com um PIB de 100 bilhões de dólares, absolutamente desprezível hoje em dia. Qual é a estratégia? Qual o objetivo? Bom, talvez seja corrupção, talvez seja ideológico, vai saber, né? Queria entrar rapidinho na discussão muito boa que o Fernão estava tendo com o Gerson. E falar o seguinte, que faz tempo que o jornalismo abraçou a ideia, né? Que o Walter Lippmann, no livro dele, Public Opinion, né? O livro completou 100 anos esse ano. Que ele propunha que os jornalistas fossem uma espécie de sacerdotes, monopolistas dos fatos, né? Que eles se achavam mais inteligentes do que todo mundo. Então eles tinham a obrigação de filtrar a realidade para proteger a democracia. Para não tornar a democracia desfuncional, né? Proteger a democracia do cidadão comum, do Homer Simpson. E o Walter Lippmann não é à toa considerado o pai do jornalismo moderno. A faculdade de Colúmbia de jornalismo, que é a mais famosa do mundo, incensa o Walter Lippmann como um grande patrono. Por isso que os jornalistas se tornaram os donos da verdade. A Lava Jato foi nada além da imprensa e a esquerda, o establishment, como vocês quiserem chamar, jogando o Lula embaixo do ônibus. Eles sacrificaram o Lula, né? Pelo bem da revolução, achando que não iam precisar nunca mais dele. Descartaram o Lula. Falaram, agora acabou. Acharam. E o diálogo dos procuradores da Vaza Jato mostrou isso. Eles achavam que ia voltar a uma espécie de PSDB. Uma Marina Silva, um Tucano, né? Que ia... É a mesma coisa, mas é mais limpinho. O Brasil vivia nessa dicotomia, PT e PSDB. Então, quando acharam que iam limar de vez o PT, não iam vir a direita. Iam vir o PSDB. Uma esquerda mais palatável. Tava demais aquele negócio do PT ali. Já tava a opinião pública, tava queimada. Vamos nos livrar desses caras. Eles não achavam que eles iam parir o Godzilla. Né? O Andrew Claven, que chama o Trump de Godzilla. Mas o Bolsonaro é o Godzilla brasileiro. Que começou a destruir todas as instituições do establishment. Todos. Não queria nem saber. Não respeitava nenhum daqueles protocolos. Daí, depois, eles tiveram que reabilitar o Lula. Tiveram que desdizer tudo que eles tinham dito durante anos. Uma coisa absolutamente ridícula, né? Todos eles. O Alckmin, o PSDB, todos os economistas tucanos, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, a mídia. Coisa mais ridícula, que o cara quer dizer que o Lula queria voltar à cena do crime e voltar a abrir a porta da cena do crime pra ele. Virar o vice dele. Ou o William Bonner, que leu todos os dias que o Lula é um ladrão na abertura do Jornal Nacional, reabilitando ele na sabatina do Jornal Nacional. É uma imprensa, é isso, é todo mundo junto. É tudo a mesma coisa. Não tem mais negócio de jornalismo. A prioridade deles, desses caras, desde que o Bolsonaro foi eleito e que os conservadores brasileiros tomaram corpo, né? O que se chama de direita, esse movimento aí que eles chamam de bolsonarismo. Eles querem tirar, calar essas pessoas e se livrar do Bolsonaro a qualquer custo, né? Na visão deles, e eles dizem isso, não é uma opinião, eles dizem isso. Eles querem salvar a democracia dos idiotas, do cidadão comum, do Homer Simpson, do gado, como eles chamam. Gado burro, né? E pra isso, pra livrar, vale tudo. É a primazia da praxis marxista, né? Os fins justificam qualquer meio. Então, não tem que ter coerência. Por isso que você vê o orçamento secreto, no dia seguinte, vira a emenda do relator. Não tem nenhuma dor de cabeça, nenhum pudor. A mesma matéria que saía num dia contra o Bolsonaro, sai igual, com o mesmo texto, em favor do Lula. E são essas coisas desse tipo. Não tem pudor. Por isso que eu disse que o jornalista profissional morreu, virou uma máquina de militância política. Não tem mais aquela coisa de querer informar o cidadão e discutir, apresentar pontos de vista diferentes. Coisas que o jornal fazia, apresentava... A gente fez jogador de jornalismo, né? Você apresentava a matéria e você tinha... Ouvia um especialista de um lado, ouvia um especialista do outro, deixava o leitor formar consenso. Você tinha a apuração dos fatos, tinha que ser rigorosa. O editor de um jornal, a gente tem o privilégio de ter um aqui no programa com muita experiência. O trabalho do editor, pra ver se a matéria atendia, se tinha sido bem apurada. Na dúvida não publicava, dava sempre direito ao contraditório. Acabou tudo isso, foi tudo pro espaço, tudo isso que a gente aprendia na faculdade. Não vale mais nada. Não vale mais nada. Vocês vão ver as notícias hoje de qualquer jornal. Isso é uma vergonha sobre qualquer critério. Por quê? Porque não fazem mais jornalismo. É uma máquina de... Quando eu fiz faculdade, você tinha que escolher. Na PUC, você tinha comunicação social, você tinha que escolher. Se você queria fazer propaganda, publicidade e propaganda, ou se você quiser fazer jornalismo. Hoje em dia não faz mais diferença. Publicidade e propaganda... Deveria ser publicidade e propaganda comercial e publicidade e propaganda política. Porque é isso que virou o veículo... Viraram a maioria dos veículos de imprensa. Com a honrosa exceção aqui da nossa emissora. A gente já vai seguir nesse tema. Antes vou ter que me despedir do nosso Roberto Mota. Tem compromisso agora, vai ser um pouquinho mais cedo hoje, né Mota? Mas foi bom te rever. A gente se encontra amanhã. Até lá, Mota. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até amanhã. José Maria Trindade. Queremos ouvi-lo também, Zé, sobre o assunto a respeito do qual a gente discutia aqui. Estávamos ouvindo, Paulo, essa possibilidade de retomada de relações diplomáticas entre o Brasil e a Venezuela no governo Lula. Zé? Pois é, esse assunto aí sobre o jornalismo dá um programa inteiro e ainda não dá conta de discutir essa profissão que encanta e desencanta muitos, né? Sobre essas relações aqui, quando o Mauro Vieira foi indicado, eu relatei exatamente essa tendência, né? A gente chama muita atenção por essa tentativa desesperada de reatar rapidamente, eu não sei porquê, relações com a Venezuela, mas também com a Argentina e uma prioridade aqui para a América do Sul. Isso fica muito claro na previsão do novo governo e a indicação dele como chanceler brasileiro e também uma tendência mundial de abrir o que se chama de mercados, né? E mudando completamente a configuração da política externa do Brasil. Havia ou há ainda uma tentativa de trazer o Maduro para a posse do Lula. Mas eu acho impossível. O presidente Jair Bolsonaro não vai aceitar mudar um decreto dele, né? Para permitir a entrada do Maduro aqui para o Brasil. Oficialmente o Maduro não é o presidente da Venezuela. E isso ficou muito claro com a decisão do Brasil de reconhecer o Guaidó como o real presidente da Venezuela, né? Essa é uma realidade. Então, muda completamente. Sobre o jornalismo, eu não acredito que morreu. Haverá uma adaptação, né? Empobreceu. O Fernão sabe muito disso. Nós nunca trabalhamos no mesmo veículo, mas eu conheço muito o veículo dele. Trabalhei lado a lado lá com pessoas importantíssimas que trabalhavam junto com ele. E sei exatamente qual é a característica de cada veículo de comunicação no Brasil. Dizem por aqui, Fernão, de que essa atual situação do jornalismo do Brasil, que você considera que é um defunto e em certa situação é verdade, muda até aspectos importantes na vida do brasileiro. Por exemplo, o aumento da violência em alguns casos, o caso lá da quebra das barragens em Minas Gerais. Se o jornalismo fosse atuante, como antigamente, e com dinheiro para trabalhar, e isso é muito grave, os veículos de comunicação estão sem dinheiro de investimento. Antigamente, a gente via nas campanhas eleitorais, cada veículo contratava um jatinho para ir atrás dos candidatos. Um jatinho para um candidato e um jatinho para o outro, com profissionais e tal. Não há mais recursos para fazer investimentos assim. Então, essa falta acaba provocando a queda da qualidade e provoca esse desprezo que algumas pessoas têm pela imprensa. Eu não compartilho desse desprezo. Eu devo confessar que eu defendia a faculdade de comunicação para a prática do jornalismo, achava que a faculdade era suficiente. Hoje eu acho que deve ser pós-graduação. É uma atividade de alta responsabilidade. Eu nunca fiz outra coisa na vida a não ser isso. Visitei escolas de comunicação nos Estados Unidos e percebi, lá nunca houve a obrigatoriedade do diploma. Sempre foi como aqui. E os veículos lá contratam pessoas que tenham feito o curso de comunicação e jornalismo. É como hoje. Não há mais esta obrigatoriedade. O Supremo derrubou esta obrigatoriedade de ter o diploma. Mas os veículos continuam contratando as pessoas que saem das escolas de comunicação. Se você quer um arquiteto, vai contratar alguém que tenha se formado em arquitetura e assim por diante. Não há esse dogma. O entendimento do Supremo é que cesseia a liberdade de expressão. Veja como era o argumento do Supremo há tempos atrás. A chegada dessas novas plataformas mudou completamente o jeito de fazer jornalismo e principalmente essa democratização muito bonita, muito bem vista. O que eu ainda acho complicado é a concorrência dos veículos tradicionais que tem que ter autorização, tem que ter a concessão pública contra plataformas que não tem que ter autorização nem concessão pública e que podem funcionar de uma forma totalmente diferente. Uma concorrência desleal. E hoje essas plataformas, elas faturam muito mais do que qualquer veículo tradicional de comunicação. um sinal de mudanças. Já vou te...